Você já foi incluído em um grupo de WhatsApp de que não gostaria de participar? Quem nunca, né? Para evitar esse constrangimento, o aplicativo criou uma ferramenta para controlar a entrada de usuários em grupos de conversa. E parece que a novidade agradou. A tecnologia deu aquela forcinha para reunir os tios, primos, avós que querem compartilhar o dia a dia pelos grupos de conversa. As mensagens de bom dia, memes e as famosas figurinhas é o que a Nayara mais recebe no celular. Acho que todo mundo tem a tia legal, a tia chata, a avózinha que manda bom dia, a mãe também. Mas ter aquela lista enorme de grupos apitando o dia inteiro pode incomodar. Aí, o jeito é deixar o aparelho ou grupo no modo silencioso. Eu não sou muito de grupo, não. Às vezes, quando me colocam, eu já saio logo, porque eu não gosto daquele monte de mensagem no meu celular, e eu já saio logo, já. Tem três, quatro grupos no máximo. O Luiz participa de 60 grupos de conversas. Com tantas mensagens, fica difícil não se envolver em umas confusões de vez em quando. Sempre. Não tem como não ter. Todo grupo, por ser um conjunto de pessoas com mentes diferentes, gera tretas e pessoas discutem por qualquer coisa, né? A febre dos grupos de conversa do aplicativo de mensagens muitas vezes gera polêmica, principalmente no que diz respeito à entrada sem autorização em algum deles. Quem aí nunca caiu num grupo de WhatsApp sem querer? Ou tentou sair sem que nenhum integrante percebesse? Esse tipo de impasse acabou. Isso porque, a partir de agora, os usuários podem optar por entrar ou não nos grupos e escolher também quem pode adicioná-los nas conversas coletivas. A novidade agradou muita gente. Eu acho bacana, porque você consegue fazer uma seletiva, né? Se te interessa realmente fazer parte daquele grupo ou não, né? Porque, de repente, você está em 500 grupos, não sabe nem grupo do quê, grupo daquilo, grupo daquilo ou outro, que nem dá tempo nem de você olhar tanta mensagem também. O recurso já está funcionando. Basta atualizar o aplicativo para ter acesso à ferramenta. Para esse especialista, com o sistema de convite, os usuários terão mais controle sobre as mensagens em um grupo que receberem, além de mais privacidade. As pessoas, elas querem conversar realmente com o que elas desejam. Elas não querem ter mil contatos ali. Então, na verdade, não é bem a privacidade. É, assim, o seu direito de eleger quem você deseja conversar, quem você deseja no seu círculo pequeno de amizade.